A rampa do Caramulo celebra 40 anos e nada melhor que uma pequena demonstração daquilo que é esta subida. Vamos a isso, Salvador? Vamos a isso. Salvador, fale-me um bocadinho daquilo que é esta rampa em termos técnicos, digamos assim. É uma rampa que, como disseste, faz 40 anos este ano. Já foi diferente em termos de comprimento. Este ano, hoje em dia, é um bocadinho mais curto, acaba um bocadinho mais cedo do que antigamente. Tem 2.8 quilómetros e é uma rampa relativamente rápida porque tem curvas, mas são curvas largas, com algumas exceções, e depois até temos ali duas retas bastante grandes. Portanto, é uma rampa que se faz muito rapidamente. Na reta já tivemos pilotos praticamente a dar quase 200, que é uma loucura quando temos em conta que estamos de uma rampa, de meio da serra, e que não deixam de ser retas curtas. É curioso, temos o António Barros, que é filho do piloto que venceu a primeira rampa em 179, e temos o Nia Mourinho, que venceu a última rampa em 93. Portanto, isto quando falamos da primeira série da rampa, não é? Depois a rampa voltou em 2006, já integrada no Carambo Motor Festival, como aliás acontece até hoje. E por que é que houve essa interrupção entre 93 e 2006? Eu penso que houve um conjunto de fatores que ditou o fim da rampa. A perca de interesse, poucas equipas, as rampas se calhar também começaram a perder um bocadinho a força do que eram no passado em termos de prova, e portanto eu acho que houve um desinteresse generalizado que ditou que a rampa deixasse de acontecer. Estávamos agora aqui a fazer uma reta. É uma das retas onde os pilotos podem carregar a fundo no acelerador? Esta é uma reta onde aliás os carregam a fundo porque é a reta da meta. Pois, exato. E portanto é onde eles dão tudo por tudo para conseguir fazer os seus tempos. Aquele gancho anterior onde nós fizemos é realmente um gancho que vem a seguir as duas retas maiores, e é uma curva, é talvez a curva mais difícil. É um gancho realmente apertado, onde aliás quando há acidentes, normalmente até que estão vão ser ali, porque às vezes é difícil reduzir a velocidade da reta para conseguir fazer o gancho. E chegamos ao fim, e estamos aqui no criador do Cabeça da Neve. Exatamente, chegamos ao Cabeça da Neve, onde temos uma vista maravilhosa, que eu vou tentar mostrar aqui, que está para a Serra da Estrela, e onde todos os pilotos no fim da rampa se reúnem aqui até chegar ao último participante, e então voltamos todos para baixo.